Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Chegou a semana mais esperada, a mais divertida, a Semana das Crianças! Então, essa semana nós vamos ter muitas atividades, muitas brincadeiras e vai ser muito divertido. Vamos lá, então, começar com a nossa primeira video. Nós vamos pegar as bolinhas usando os pés e vamos colocar na cestinha. Vamos lá, então? Então, a profissionalidade agora vai pegar a bolinha com o pé e vai colocar no chapéu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E não esqueçam de mandar foto para nós, tá bom? Grande beijo e até o próximo video. Tchau!